Obrigada, meu pai, meu amor. Pô, minha mãe. Obrigada, meu pai. Ai, meu Deus. Obrigada. A gente falou que tem gente encontrar ela e nós... Vitor, obrigado por ser ligado no meu telefone. Meu Deus do céu, minha mãe. Obrigada, meu pai. Pô, minha mãe. Pô, minha mãe. Obrigada, meu pai. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada. 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 Acheada, me ensina, acheada, gente. Obrigada. Obrigada, meus Deus. Obrigada, meu pai. Obrigada, gente. Obrigada, gente.